Salve, salve galerinha, excelente noite a todos, aqui quem fala é Thiago Turismo, à disposição. Hoje é um vídeo completamente diferente que todos que vocês já viram. Aqui estou, ponta de Humaitá, Salvador, Bahia, Brasil. Sinta só a pressão desse lugar à noite, família. Quer que tenha esse privilégio de estar à noite em uma praia, sentindo a brisa do mar, sentindo o som das ondas. Só aqui no Thiago Turismo, olha pra aí, que coisa linda e maravilhosa. A Bahia de todos os santos. Sinta só a pressão do lugar, pessoal. Antes de mais nada, curtam, se inscrevam, compartilhem, divulguem com seus amigos e fiquem por dentro do mundo. Thiago Turismo, um vídeo rápido, diferenciado, pra vocês sentirem a pressão do lugar, ponta do Humaitá, à noite. Tamo junto, família. Salve, salve. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí